E aí, pessoal, beleza? Se você quer passar no concurso do TJ de São Paulo, clique aí no link abaixo e adquire já a apostila de questões do Antônio do Tribunal. É um material que reúne mais de duas mil questões para você chegar preparado no dia da tua prova. Meu nome é Viviane Silvestre, hashtag eu vou ser escrevente. Tamo junto, sucesso para você. Obrigada, tchau, tchau. Quer saber como participar desta promoção? Então clica no link na descrição deste vídeo e veja o vídeo com mais informações. Corre porque é até só quarta-feira de cinzas. É isso aí. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Eu vou ser escrevente. Ah, eu já sou? Ah, então, vou ser, vamos ser escrevente. Tchau.